Um jovem médico, com uma carreira promissora pela frente, foi repentinamente acometido de uma cegueira. Uma cegueira total que simbolizou simplesmente um golpe cruel na vida daquele jovem. Ele que tinha a promessa de uma vida cheia de regalias e uma carreira vitoriosa pela frente, viu toda essa dificuldade e acima de tudo teve a hombridade, uma oração, de ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de procurar culpados, ele foi ali, fez uma oração e entregou a Deus, consagrou aos céus aquela dificuldade da qual ele passava, aquela cegueira. E olha o que aconteceu. Ele consagrou e Deus o fez, fez dele uma pessoa promissora. E aquele médico, com o passar dos anos, acabou se tornando um importante pilar para o surgimento do alfabeto, que a gente chama hoje de alfabeto utilizado pelas pessoas com deficiência visual, o braile. Tudo isso porque ele consagrou a sua dificuldade a Deus. E sabe, muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. Nós temos planos e Deus faz outros planos. E a gente não precisa duvidar. Porque é no meio das nossas dificuldades, é no meio das nossas falhas, é no meio das nossas quedas que a glória de Deus se manifesta. Quando nós chegamos ao final de nós mesmos, é aí que o Senhor se mostra o Deus da providência. 1 Coríntios 10, 30 já nos garante isso. Quer comam, quer bebam, ou quer façam qualquer outra coisa nesta vida, façam. Mas façam para a glória de Deus. No ar, o seu 99 Show. Salve, salve, turma boa! Está no ar mais um 99 Show Podcast. Muito prazer. Eu me chamo Wellington Alencar. E como é bom estar com você, aqui sempre produzindo conteúdo para as plataformas digitais. E claro, aqui pelo YouTube agora, o nosso encontro é toda semana com uma entrevista interessante. e claro, você sabe, o 99 Show é uma proposta que surgiu no rádio e que agora adentra as redes sociais. E nós já somos muito gratos a você que já está seguindo. Você que ainda não segue, clica aí, aperta lá no sininho, passa a seguir essa proposta, porque eu te garanto que a gente vai trabalhar aqui com muito afinco para surpreender você toda semana com conteúdo diferenciado. E claro, iniciamos falando desse filme, dessa proposta do nosso querido diretor Cícero Filho, Ai que Vida. Esse filme que foi produzido aqui entre o Piauí e o Maranhão, que tem mais de 15 anos de existência e que ainda hoje surpreende, não só as pessoas que 15 anos atrás se depararam com esse filme, mas até as novas gerações que se deparam ali no YouTube com esse filme que tem mais de 22 milhões de acessos nas plataformas digitais. E aí então nós decidimos conversar, eu, claro, com muita honra, fiz parte também desse projeto do Cícero Filho. Então conversando nós decidimos iniciar o podcast do 99 Show, relembrando com alguns dos amigos que participaram desse filme, contando histórias interessantes que as pessoas ainda não sabem, como é que cada um de nós acabamos aparecendo para o mundo nessa obra do Cícero Filho. E hoje nós temos mais um convidado especial. Eu quero aqui que você venha comigo nessa proposta, porque ele é nascido em Amarante, ele é um jovem de 28 anos, casado, pai da pequena Ana Raquel, de 3 anos, e se tornou ator aos 7 anos de idade, meio que por acaso. Foi o que ele contou para a gente e vai contar aqui também. Ele que é simplesmente o netinho da Dona Raimunda. Foi como o personagem dele ficou conhecido. É o nosso querido Lucas Emanuel de Amorim Alves Costa, que está aqui com a gente e vai falar dessa história toda. Lucas, seja bem-vindo ao 99 Show. Obrigado, Wellington. Foi um prazer pelo convite estar com vocês aqui hoje. E eu vim hoje falar um pouco do filme aqui para vocês, o que aconteceu, o que relatou, fatos engraçados que aconteceu sobre comigo e entre outras pessoas. Pois pare com essa cadeira senão você vai deixar o povo tonto. E eu estou aqui com o meu querido amigo Rafa Motora e o seu personagem Zé Cabassa. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Eu é que fico agradecido. Sabe, satisfação muito grande. Está do lado aqui de dois atores internacionais, o rapaz do filme A Que Vida. Internacionalmente Desconhecidos. O filme A Que Vida fez aquele outro show. Sim. A Que Vida. Também. E tem aquele outro lá também. E tem aquele outro A Que Vida. É um prazer estar do lado aqui de duas autarquias. É um prazer, meu filho. Mas estamos na pista, né, Lucas? Estamos aqui. Se pintar outros filmes, né? Nós faz, né? Tentar. Mas dessa vez que eu não morro. É. Pois é, olha, estou aqui, eu sou muito julgado, gente, dizendo você é muito covarde. As pessoas confundem. O Elton Alecato e jornalista com o Gerald, até porque são as mesmas vestimentas, né? É verdade. As mesmas roupas. E aí, disse, olha, mamãe, aquele rapaz é muito covarde. Deixou o netinho da dona Raimunda morrer. Está aqui, gente. O netinho da dona Raimunda está vivo. Estou vivo. E eu vou lhe dar o remédio hoje. Vai acabar com essa mexeira. Esse karma vai acabar hoje. Na minha vida, seu Zé Carvalho. Já fiz em bater a vaquinha. Inclusive, eu ia trazer o docinho, mas eu não sei se ele já ficou bom da lombrinha. Eu não trouxe. Eu vim a dar dúvidas. É verdade. Lucas, conta pra gente como foi que surgiu essa oportunidade pra você de fazer o Ike Vida. Rapaz, foi. Eu estava na minha cidade, em Amarante, eu estava andando de bicicleta com um calçãozinho que está até no filme que eu fiz ele. Aí o Cícero eu ia passando a bicicleta e o Cícero disse assim, ei, encosta aqui, vem cá. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, ele pegou e disse assim, você não gostaria de fazer um filme, não? Aí eu disse, um filme? De onde, moço? Menino, tu está ficando é doido. Eu estou andando de bicicleta. Que filme é esse? Sem camisa. A volta dos que não foram. Cheio de grude. Aí eu disse, um bora. Aí ele me falou. Estava indo pra onde, na bicicleta? Estava indo pro Rio. Ia tomar banho no Rio. É mesmo? Gostar de tomar banho de Rio. Sozinho? Sozinho. Eu era pequeno, mas já sabia nadar, era desenrolado. Já desde pequeno. Vendo aí, comia amarelo, todo mundo é piaba. Aí ele pegou e me chamou e eu fui. Aí o sapato, eu vou. Aí eu cheguei lá em casa, rapaz, eu fui chamar, foi pra um filme. Ué? Aí enchi logo os peitos. Agora você é um ator. Se sentindo logo? Se sentindo logo. Aí a mamãe disse assim, rapaz, quem foi que te chamou? Não foi um homem ali na avenida, ele me chamou. Sabia nem o nome. Me chamou, aí a minha mãe, não, bora ver esse negócio. Aí minha mãe, curiosa, por de interior curioso, querendo saber o que é. Chegou lá, perguntou ele. Aí ele disse, não, é um filme. Queria saber se a senhora libera ele pra fazer aqui, nós estamos aqui. Peguei e foi. Aí, daí foi indo, foi indo, aí quando demorou um, um outro dia, que ele disse assim, agora nós vamos fazer uma cena do caixão. Ah, sim. Aí eu disse, não, essa cena do caixão aí não dá pra mim não. Fiquei só com aquilo comigo, só pra mim. Mas você fez as cenas na ordem que foi colocada no filme ou não? Foi. Você fez a primeira cena lá do remédio com o Gerald. Do remédio. Depois fez a cena no hospital e depois lá no caixão. Foi, foi. Foi na sequência mesmo? Na sequência. E aí, como é que foi cada experiência? Rapaz, foi legal. A primeira foi com o Gerald, muito educado. Daquele jeito dele. eu fiquei com raiva nesse dia. Se eu tinha lá, se eu derra lá, eu tava pisa nele. Rapaz, não deu remédio com o bichinho, deixa eu ficar além. É. Aí, eu digo uma coisa assim, pra quem, se a experiência, é tipo assim, é legal assim. Sim. A pessoa conhece outras pessoas, se é, como é que eu posso dizer, vamos falar. Tipo, se, 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 fica mais notado, né? Mais notado, mais conhecido, assim, tipo assim, aquela amizade, todo mundo ali é reunido. Ali é uma coisa ali, tipo assim, legal. Achei assim, aquilo ali incrível. Aquele povo ali. Aí, eu gostei, né? E aí, como é que foi? Você fez as cenas, foi todo mundo embora de Amarante, porque eu, por exemplo, fiquei um final de semana lá, gravando as cenas do Gerald. Imaginei que o meu personagem fosse sumir. De uma vez só, de, peraí, a turma tá aqui há mais de um mês. Eu vim aqui, passei três dias. Meu personagem, ninguém vai nem enxergar ele. Ninguém vai enxergar. E realmente, se não fosse a Mona, o Gerald não seria notado, né? Não seria notado. Na produção. Como é que foi pra você? Quando todo mundo foi embora de Amarante, qual foi a impressão que passou pra você? Tipo assim, uma coisa assim, que eu nunca participei, ter feito aquilo, assim, aí, tipo assim, fiquei assim, esse rapaz, será que você é um ator mesmo? Igual esses caras. Já ficou? Já fiquei todo assim, já me achando, já, da Amarante, me enxergar o fio, não sei o que, enxergar o fio. Aí eu já tava, me sentindo mais, criança, né? Sim. E a tia Sibita, porque a tia Sibita, que fez a personagem da dona Raimunda, e fez também a mãe do Gerald, na hora do casamento, né? A tia Sibita é uma personagem muito conhecida na cultura Amarantina, com o cavalo Piancó, você já conhecia ela? Já, já, das antigas, sempre ela foi envolvida com a cultura lá em Amarante, sempre ela foi envolvida com cultura, com poesia, sempre ela foi desse, dessa área aí. Te deixou mais tranquilo, como criança ali de... Deixou mais confortável, porque, tipo assim, tem pessoas que me perguntam, né? É a dona Raimunda, é tua avó mesmo? Ué? Aí eu disse assim, não, é não, mas até eu já perguntei à minha mãe, né? Minha mãe disse que ela, como se fosse uma tia minha, porque, por dia inteiro, é assim, né? Sim. parente, tudo conhecido. Aí, foi indo. E aí, Lucas, como é que foi então sua vida depois do Ai Que Vida? Foi, tipo assim, não foi muito boa, porque eu vim embora pra cá, e não conhecia muita gente aqui, aí todo mundo, assim, o povo me... Teresina, né? É. Porque nós estamos falando pro mundo aqui nesse podcast. Aí eu fui, eu vim morar aqui, aí eu achava assim, tipo assim, quando eu fiz o filme, eu achava estranho, quando o povo me vê, e disse assim, ei, rapaz, tu não sabe nem morrer, aí disse assim, olha, só tirando onda com o filme. Ainda tinha crítica ainda? Tinha, sabe nem morrer, tu só sabe, isso que é o oi, sabe? Tu vai fazer o Ai Que Vida, vai ter o Ai Que Vida 2, tu não vai participar, tu morreu, te mataram, rapaz, que é isso aí, eu sempre ficava chorando, mas eu não queria fazer um filme. O teu cachê foi menor do que o dos outros, tu morreu, morreu novo. Me mataram novo. aí a minha mãe também, até minha mãe fez também, aquela parte do filme lá no hospital, ela fez também. Ah, é tua mãe? Aquela que bate, oi Dona Raimunda, seu filho tá emoto, é tua mãe? É, é minha mãe. Ah, eu não sabia qual é o nome dela. Isabel. Manda um beijo pra ela aí. Beijo mãe. Oi, tá vendo como a gente vai conhecendo? Mas eu também não sabia desse detalhe. Eu também. Ela tá viva, né, no filme, pode continuar, pode continuar o dois, né? É, agora eu não posso mais, já morri. Pois conta um pouco aí de quem é o Lucas, você, tem quantos irmãos? Eu sou filho único, sim. Eu sou uma pessoa assim que, tipo, eu não, não penso em crescer em cima de ninguém, eu sou uma pessoa humilde, eu sou muito pé no chão, eu sou, como eu posso dizer, eu sou uma pessoa que sabe lidar e se entrar onde eu for. Sim. Eu, tipo, onde eu for, eu sou, tipo uma flor, onde eu for, eu quero florescer, eu não quero passar. Me agir. Isso é. Eu já passou o modo de falar, entendeu? Na flor, deu pra perceber. Parece que é um jardineiro. E você, quando era criança, brincava de que brincadeiras? Porque, por exemplo, seu Zé Cabassa se identificava muito e brincava do queima. Você brincava do queima, quando era pequeno? Eu gosto do queima, não dá pra... Você brincava do que, lá em Amarante? Não, só de rir mesmo, não gosto desse negócio. Não dá pra queimar. Não, o negócio de queima aí é só pra você ver. Tá certo. E o que mais da tua infância que tu destaca, Lucas? Tipo assim, tipo assim, é muita... Brinca... Minha infância foi, tipo assim, não foi tão boa, assim, a gente também já passou por vários sofrimentos também, né? Tipo assim, eu digo em relatos, assim, porque já... já morei de favô, já morei de favô, minha mãe também já morou, já dependendo de outras pessoas, e tudo, e graças hoje a... Quieta com essa cadeira, menino! Tá pra arrancar a cortina. Vai deixar o povo tonto. Aí já, já, tipo assim, o meu, um avô meu, adotou minha mãe, aí criou ela, aí minha mãe se formou, aí, tipo, a gente foi melhorando de vida, entendeu? Sim. Foi dando certas coisas pra gente, aí hoje nós estamos mais sossegados, questão disso, mas graças a Deus nós estamos bem, muito bem mesmo assim. Cometeu algum erro nessa trajetória até aqui, que você se arrepende? Cometi vários, quem nunca cometeu erro, né? Sim. Até que na Bíblia diz, né? Que se quem não cometeu um erro, que vai tirar a primeira pedra, que todo mundo já cometeu um erro. Claro. É um fato na vida. Todo mundo, aliás, todo dia a gente erra. Sim. Não vem dizer que não erra, que erra. Mas eu já cometi vários erros, que tipo assim, eu me arrependo muito. Muito mesmo, já fiz. Você foi criado com referência de pai e mãe? Como é que foi isso? Referência de... Foi só sua mãe? Da minha mãe. E seu pai? Meu pai nunca foi criado com meu pai. Meu pai me abandonou. Criança. Você foi abandonado pelo seu pai? Foi. Com quantos anos? Acho que tinha uns dois anos. Assim que minha mãe me teve, ele me abandonou. Por quê? Ele era casado? Foi ter outra família? É porque ele era do mundo mesmo. Ele gostava do mundo. Não queria saber de falar. Não estava nem aí. E aí, minha mãe se resolveu deixar e me criar. E meu avô, minha mãe foi morar com meu avô, meu avô me criou e hoje estamos aí. E ele trabalha de quê? Meu pai, ele faz canoa em Amarante. Ainda mora lá? Mora. Ele faz os barcos que atravessa de Amarante para São Francisco. Sim. E o fato de não ter sido, não ter tido o pai presente na sua vida, você acha que isso interferiu de alguma maneira na sua maneira de enxergar o mundo? Não. Não? Ou isso te deixava inseguro também, não ter um pai que te apoiava? Tipo assim, sempre minha mãe, como eu digo, mãe é mãe e pai. Sempre minha mãe me apoiou em tudo. Sempre minha mãe foi um pai. Mais do que um pai mesmo, que me botou no mundo. Sempre ela estava ali, sempre ela, qualquer coisa que acontecesse, ela estava ali para me dar a mão. Nunca me abandonou, não. Entendeu? Agora, tipo, eu já falei muito com ela, mas, tipo isso, não tenho o que falar não, mas meu pai, eu não posso nem relatar muito, porque eu não convivi com meu pai. Sim. Se eu era criança, não tem como eu contar muito sobre o fato, né? E hoje você tem relação com seu pai? Converso? Eu vejo, falo com ele, tudo normalzinho, mas cada um no seu, devido ao mesmo local. Agora, Lucas, me conta uma coisa. Você também passou por críticas? Eu, por exemplo, vivi uma situação difícil na minha vida, porque quando eu gravei o filme, eu estava me formando em jornalismo, e aí eu comecei a fazer uma parte mais séria. Eu era repórter político. Eu cobria a Assembleia, eu cobria a Câmara Municipal dos Vereadores. Já não era mais aquela mesma molecagem, né? Não, eu não tinha contato com o muro. Eu não tinha contato com o muro. E o meu personagem era sério, então eu achei que isso não fosse me afetar, o fato de fazer parte de uma comédia. E aí, de repente, do nada, eu vivi uma crise de identidade. Eu comecei a fazer reportagem muito sério, aqui, tal, 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 na Assembleia, as pessoas passavam e riam de mim. Olha aquele rapaz do filme. Oh, e o Gerald. Pronto, eu lembro que passei situações constrangedoras em alguns locais, e aí eu passei a repensar, de como é que agora eu virei uma piada, como é que eu vou continuar aqui nessa pegada de jornalista sério. Então eu tive que me reinventar como profissional e como pessoa, e colocar o humor na minha caminhada profissional. Também. E também saber tirar, porque você sabe que volta e meia as pessoas tentam tirar onda, né? Com você. Você passou por algumas críticas assim? Como é que foi isso? Já, várias. Às vezes, até hoje ainda. Chegou a se envolver em brigas por conta disso? Não. Não? Não. Algo que te constrangeu, assim? Foi uma vez eu estar num restaurante. Tipo assim, eu sou um pouco meio envergonhado, assim. Aí a mulher chegou lá e disse assim, rapaz, tu fez um filme, não sabe morrer no filme. E nisso tinha um bocado de gente de mesas ao redor. Sim. Aí todo mundo olhando, e eu disse assim, rapaz, o que é que essa mulher tá falando? Eu nunca nem vi essa mulher morrer. Isso é uma comédia, as pessoas querem te ensinar até morrer. Tipo, morra, senhora, me ensina. Aí a mulher, e a mulher... E você que vem a volta pra me dizer, hein? E a mulher, e por que tu não fechou o oi? Eu disse assim, eu não vou fechar o oi, porque vai que eu fecho o oi, fecho esse caixão comigo. Não é, não? Olha aí, gostei da resposta. Não é, não? Eu vou fechar o oi, eu fecho o oi, ele fecho o caixão dele. Meio aberto, eu tô rapaz, a gata era morrendo de verdade, o caixão fechado. Vê se o caixão, ela só dava cuspida na tampa, que ele sentia uma chave até o oi. Ele estava nem muito escuro. E o pior fala até assim, na tampa do caixão ainda, tem pessoas que perguntam assim, tem pessoas que nem falam assim, falam até assim, ei, tem o menizinho que morreu no filme, rapaz, como é que tinha enterrado num caixão de isopor? Não era de isopor não, rapaz, era de papelão. Não, era um isopor ali, não era papelão não, seus papelão. E alguns detalhes no dia da gravação das cenas, assim? Teve um. O que é que foi mais engraçado? No velório? Ah, no velório. Com o Gerald, eu sei que não foi engraçado. De frente ao hospital, como é que foi? Ó, foi lá no velório, no velório, aí, encheram eu dentro, dentro do caixão aqui, botaram assim, de olho fechado. Botaram as florzinhas, botaram? Tem aquelas flor, vermelhinha, que fica toda casa, tá vendo o ponto de ser enterrado de novo. Ele diz, vai que eu preciso morrer de novo. Isso aqui é parado, isso aqui é parado pra tudo. Aí eu aqui, aí botaram, botaram as florzinhas aqui em mim, aí eu sempre fico caladinho, aí eu aqui de olho fechado, só senti aquela coceira. Aí eu disse, não, não é possível, essas flor têm formigo. ao ficar me balançando pra um lado, aí me mexer pro outro, aí o homem, o Cícero só falava assim, não pode se mexer não, o morto não se mexe não, isso aí, se pô, tira o menos a formiga daqui. Aquela coisa. Aí foi, aquilo ali, eu achava muito engraçado também, eu achava também, quando eu tava fazendo aquela parte do, lá no hospital, do hospital não, do, daquela casa lá do prefeito, do Zé Leitão, que na hora de pedir o remédio, que eu tava vendo lá, aquela cena que eu fiz, que na hora que eu vou pedir o, o remédio pra ele, que eu fico olhando, ali o Cícero disse assim, eu gostei quando tu olhou, mas ali não foi porque eu quis, eu olhei porque eu tava mesmo assim, sem entender nada, era a primeira cena, eu tava sem entender nada ali, eu olhei a racinha, e eu disse não. Mas o olhar foi bom mesmo, foi aquele olhar assim de menino, pintão, foi pintão, e ele foi um olhar de misericórdia. Foi isso, foi bacana, legal. E o contato com os atores, lá no tempo, como é que foi? Não, não foi muito. Foi não? Não foi muito assim, tipo assim, eu via eles fazendo, logo porque, como era gravação, a pessoa não tinha o tempo de ficar conversando com o outro, e logo eu era menino, eu era menino, é bicho que quer saber, é de meio de rua, não quer saber. Eu fiz, mas a minha participação, ela caia fora logo. É assim, eu disse, a mamãe disse assim, a pessoa pensa, pensa que menino é imperativo, não é normal de juízo, não, eu disse, não mãe, é fazer minha cena e pronto, eu vou fazer, tem que fazer essa cena, tem que fazer essa cena, eu disse, não mãe, agora tem uma cena, que é pra fazer, que eu não sei se eu vou fazer na mamãe, agora tu vai, vai não, vai, que foi aquela, aquela segunda cena que eu fiz, que foi aquela, que a mulher, a minha mãe, participou, dizendo que eu tinha morrido, frente ao hospital, daquela, ô dona Raimundo, seu netinho tá remoto, daquela parte, ele já tava sabendo o que ia dar, na outra parte, que já tinha falado, aí eu disse, não, não dá pra mim, quero um velório, não dá pra mim, tava com vontade de correr, dessa última cena, eu cheguei, foi, meu avô, eu cheguei, meu avô, vou fazer não, você inventou, agora você vai, aí é o tal do curioso, tu não foi curiar, tu não quis saber o que é que dá, agora tu vai até o final, eu percebi que no teu velório, não tinha um cafezinho, moço, não tinha umas petas, com cabacinho de TNT, com chá assim, de varão, batia muito, era choro, foi miado o teu velório, foi miado, se lá não ia dar, nem o cachorro, mas rindo as petas, eita, rapaz, pois pronto, eu achei interessante, aquele ali, eu gostei da sua, urubosservação, eu não ia um cafezinho, o senhor faz uma pergunta, porque no interior, o caba mata um leitão, mata uma cor, se o senhor quer do interior, diga, com o meu amigo, o velório do interior, velório é tipo, o aniversário, né, tipo o velório que eu fui, meu amigo, eu cheguei logo, pedindo a cena do wi-fi, aí a mulher olhou assim, eu fiz respeito o moço, eu falei assim, mas reajunto é separado, mas eu lhe faço uma pergunta, diga, se você pudesse escolher, uma frase, lá para a sua lápide, qual era a frase, que você queria, você escolheria, uma frase, para a sua lápide, daquele momento ali, aqui jaz o netinho da dona Raimunda, qual era a frase? A frase eu disse, rapaz, não me matou não, apanhou muito Lucas, é doido, é mesmo, se fosse eu, você era traquino mesmo, afimaria, qual foi a pisa assim, inesquecível, que você pegou? A pisa inesquecível, foi meu avô, lá no meu estado, no tempo, fazia dentadura, chapa, para quem não conhece, aí, eu, ele pagava um, naquele tempo, era escola, depois, tinha escola normal, aí era aula de reforço, aula de reforço, pagou para mim, aula de reforço, e no tempo que ele pagou, aula de reforço para mim, foi no tempo que eu aprendi, a banhar no Rio, olha o que ia dar, e sabendo que pega a piaba, olha o que ia dar, escuta a história, aí eu peguei, vovô, esse rapaz, vai para aula de reforço, esse rapaz, vou pegar a minha bicicleta, botei as cor, botei um calçãozinho, dentro da bolsa, esse rapaz, aí meus amigos, lá na esquina, não, mas é por Rio, essa senhora é mesmo, é doido, pã, desci por Rio, banhando, 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 demora, pô, que eu saio dentro da, quando eu levanto a cabeça, quem é que tem um carro, o meu avô tinha um corcel azul, lá na avenida, assim, olha, ele sentado no corcel, no capu do corcel, balançando a cabeça, só aí, olha, aí tu me pergunta, quanto que foi que eu fiz, do jeito que eu tava, dentro do Rio, eu só desci, e ele acompanhando com o carro, e eu descendo, e eu venho, e eu venho, só o carro indo junto comigo, eu disse, rapaz, sei lá, seu vovô vai me acompanhar, até lá embaixo, rapaz, quando ele me pegou, a gente me levou pra casa, os idosos de antigamente, né, as pessoas mais velhas de antigamente, quando ia bater, ele batia, no meio do meu tempo, meu avô falava, rapaz, pega aqui, entra ali dentro do quarto, aí pega não sei o que, sim, aí trancava, lá, as portas de antigamente, é uma porta aqui, aí o quarto, aí já é outro quarto, com outra porta, com outra porta, né, que é três quartos, só com uma porta só, né, lá na minha cidade, nas casas lá, são assim, aí ele trancou a porta principal, quando ele trancou a porta, não tinha pra onde eu sair, aí logo que eu me abaixei, meu amigo, taca, 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 ligado, eu peguei e foi sozinho, esse rapaz, não tinha nem pra onde correr, não tinha nem pra onde correr, não tinha, aí esse rapaz, não dá mais não, essa é inesquecível, taca, já tava com quantos anos aí, mamãe? já tava com o que, tava com uns, doze, a pegada de mão cheia, agora, 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 a cena, a cena mais engraçada, que eu acho, a cena, e ele batia com quem era, com, de cinturão, de cinturão, a cena mais engraçada, eu conto assim pra todo mundo, todo mundo sorri, né, eu fui, o meu avô, ele era evangélico, aí, como é, menina, rapaz, ele é falecido, é falecido, menina, bicho adentado, era aquele tempo, tinha aquela música do Creu, 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 aí eu, doido pra me escutar aquela música, meu avô tinha uma radiola, lá era radiola mesmo, aquelas antigonas, grandonas, aí eu disse assim, rapaz, vou pedir meu avô, esperar meu avô viajar, comprar um CD, pedir o dinheiro do meu avô, um PCD do Creu, no tempo, era aquela locadora, meu avô viajou pra Terezinha, de manhã, eu vou tendo a radiola, e Creu pra lá, e Creu, e Creu, e achando bonito, e ele tinha um consultório, e todo mundo, rapaz, que esse menino, porque o senhor é mudeca, ele escutando o Creu, e Creu, e Creu, e Creu, quando o homem cheia, disse assim, a gente é o avô, meu avô, vai ser de viagem, deu só o tempo, deu desligar só a caixa, de eu ter medo de tirar o CD, e meu avô, era aqueles, aqueles evangelhos, meio que ele botava a caixa do lado de fora, pra todo mundo ouvir, assembleando, rapaz, quando ele, ligou o som, que começou aqui o negócio, Creu, aí ele, hum, hum, Creu, vou botar a usina aqui da arpa, e lá tinha gente, e lá nesse consultório dele, tinha gente, e o Raimundo, que Creu, e Creu, 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 Rapaz, ele chegou lá, o nome da minha mãe, é Isabel, mas o povo chama ela de Bebela, e Bebela, cadê aquele teu menino, que hoje, hoje eu desgraço a vida dele, cadê ele, que lá, lá o Creu tava comendo, era de cor, toda Bebela, Bebela lá tinha um Creu, 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 que eu pensava isso assim, pô, pronto, vai acabar com tudo. Teu avô tinha consultório de que? Ele era dentista, ele fazia prótese. Ah, protético, né? Protético. Ah, legal. Então os vereadores, prefeitos da cidade, se acoloiaram com ele, pra dar pros eleitores a chapa. Hein? Não, 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 fazia. É, Ah, bacana. Quais os principais valores morais que o teu avô te ensinou? Humildade, ter pé no chão, nunca, nunca, crescer o olho pra que é dos outros, me ensinou a ser educado, me ensinou modos bons, que eu levo comigo, são muitas, muitas, muitas qualidades, muitas qualidades e muitos defeitos, que todos nós temos, qualidade e defeitos. Claro, graças a Deus, tipo assim, a minha humildade tá me levando, tá me levando a crescer mais um pouco, e isso é bom, se tornou bom pra mim, porque tipo, antes eu era mais fechado, hoje eu tô marra assim, me abrindo, entendeu? Sim. Eu sou um tipo de pessoas assim, sou carismático, tenho maldade, bacana. E é isso, que eu sou assim, e passo pras pessoas que estão ao meu redor, a ser assim, dessa forma também, entendeu? Não sei, não querer ser melhor de que ninguém, porque, o que adianta a pessoa querer ser melhor de que outra pessoa, se essa pessoa quer ser melhor, não faz por onde, em crescer, em ter, aí vai desejar o que? O mal pra outra pessoa, não, a pessoa tem, e eu não tenho, a marra aí vai desejar o mal pra pessoa não ter. É. Lucas, conviver numa cidade como Amarante, de tantas maravilhas naturais, imagina uma criança solta como você era, que muitas vezes não tinha limites, aquele banho de rio, aquela coisa de, sei lá, de jogar bola na praça, você conviveu também na infância com tragédias, com crianças assim que, que de repente o banho de rio, algumas, algumas não voltavam. Cheguei, eu cheguei a ver. Como é que foi isso? Eu tava no rio, eu tinha, eu tinha o quê? Eu tinha, por volta de uns 11 anos, antes eu vim embora pra cá. Tava no rio, aí lá tem um povo que, que lava roupa nas pedras, como... Sim, a lavadeira. A lavadeira, é. a lavadeira tinha dois filhos, nenhum dos dois sabia nadar. Aí, como ela tava lavando aqui, e o outro filho dela, o menorzinho, tava assim, banhando assim, na pedra. Aí, o menino escorregou, aí afundou. Naquele escorregou, o irmão, que não sabia nadar, foi ajudar. Desse. Morreu todos os dois. Misericórdia. Eu vi ele morrendo. É mesmo? Eu vi. Tinha quantos anos aí? Acho que um tinha, no máximo, cinco, e o outro tinha um em sede. Eu, eu sei, uma cena assim, muito triste que eu vi, entendeu? Naquele momento, assim, que é, é muito desespero, de uma mãe. E aquilo ali, eu nunca vou esquecer da minha vida, aquilo ali. E ali em Amarante, são dois rios, né? Tem o rio Canindé também, que é um rio de águas mais, mais ligeiras, mais rápidas, e o rio Parnaíba, o velho monge, né? Havia um temor entre os dois rios e um encontro deles ali, né? Um encontro deles. Qual era o mais perigoso ali para você? O rio Parnaíba. Por quê? Mais caudaloso. Já o Canindé, ele já é mais para dentro da cidade, ele já é mais para dentro da cidade, assim, e já o rio Parnaíba, ele já é estendido, aquele, aquele São, o de Amarante para São Francisco, ali é o Parnaíba, todo dia um ali. O Canindé só corre ali onde tem aquelas pedras, as pedras ali de Amarante, o Canindé, praticamente, o rio Canindé só corre para o lado de Amarante, já o rio Parnaíba, todo para o lado do Maranhão. Mais vasto. É, tipo assim, é só uma besteirinha assim, de nada, que divide os dois, chega você, a pessoa vê a diferença, assim, quando a pessoa, olha assim, a pessoa vê a diferença dos dois rios, um é mais escuro, o outro é um pouco mais verde. Agora, Lucas, você ficou marcado nessa obra do Cícero Filho, numa situação envolvendo uma morte, né, você disse que até muitas críticas aí que você não sabia nem morrer e tal, que não fechou os olhos. Você já viveu entre a vida e a morte alguma vez? Alguma coisa você disse, aceita, nessa eu escapei fedendo. Fale, não sei. O Cí tinha umas quatro vezes aí para nós só. Vou dizer, uma foi, todos os acidentes de moto, todos. Um dos acidentes foi, eu estava aqui no condomínio da minha mãe, que um primo, minha prima ia casar e esse meu primo pegou e disse assim, rapaz, vai lá no Monte Castelo, pegar um parceiro, ali, estou na casa de um amigo dele. Aí eu saí nessa moto e minha mãe só dizendo, rapaz, não vai, não vai, não vai. Não, eu vou. Eu estou sentindo que ele não é para tu ir. Não, eu vou. Aí eu fui. Aí no meio do trajeto, teve a evidência que uma mulher veio desesperada com o marido dela, passando mal, ali no Monte Castelo, na frente do hospital Monte Castelo. A mulher, do jeito que eu via na moto, a mulher entrou. Aí me pegou. meu Deus. Me pegou, eu bati, aí me ralei aqui todo, quebrei esses meus dentes da frente todos aqui. aí eu vi. Você tem quanto tempo? Já tem uns 4 anos. 4 anos. Aí eu vi a morte ali. Eu vi. E o cheiro do cangote. Cheiro do pé mesmo. Essa foi a? Essa foi a pior. E teve a outra? Teve outra que foi uma ali no saci que eu tava vindo. Uma mulher na bicicleta bateu em mim. Eu tava de capacete. Eu caí da moto. O capacete bateu na quina da calçada que o capacete rachou. Meu Deus. Rachou. Aí, essa parte, essa parte minha aqui ficou doendo um bocado de dia. Um bocado de dia. Eu fui no, fui no nervo de sapai. e dores fortes. Rapaz, eu vou acabar morrendo. Aí foi no tempo que eu peguei quando passou assim um, foi questão de um mês com as dores só que eu tava sentindo. Eu dei um, tipo um, não foi um AVC, mas foi tipo um, como é que eu posso dizer? Um. Que? É o nome, rapaz. Eu tava rindo. Que? Ela é, é, é. Que? Ela é piscê, como é o meu nome? Que fala? Será? Não sei. Ela é epsia? É epilepsia. Epilepsia. É, ela é. Ficou-se tremendo ali. Todinho. Me baba, me desculpe. Sim. Aí eu, fiquei tremendo todinho. Aí eu cheguei, aí o SAMU chegou, aí me levou, aí não, ainda dentro do, da, do SAMU, ainda eu dei mais duas. Pensei, rapaz, eu vou morrer. Quando eu cheguei, nossa, meu coração tava só 30%. É mesmo, cara? Aí ele me botava naquelas, aquelas máquinas lá, pá, dá o choque, pá, vê se ele reagia. Eu vi a morte. Eu vi a morte. Mesmo. Foi forte, viu, seu Zé Cabacinho? Tô ouvindo aí. O homem desse, olha, já tinha ouvido falar em cabeça dura, mas cabeça dura igual do homem desse, que o capacete racha, e ele tá aqui contando a história. E pior que só ele, só os outros que batiam nele, não batia ninguém. Não tem culpa de nada, ele é sempre vítima, né? Sempre é vítima, desde lá do filme. Primeiro que vítima foi o Gerald, que não te deu o remédio. Eu vi os outros batinhos. E aí, o que é que dizia o batido do Gerald, assim, como é que a pessoa fala? O povo sempre tá amontado, negócio de ver, rapaz, tu conhece o Gerald? Ah. Aí. Tu conhece o Gerald? Aí eu disse, rapaz, eu conheço. Tu já viu ele? Não, rapaz, já vi. E o nome dele é Gerald? Não, rapaz. Rapaz, mas e aí? Tu fala com ele? Eu disse, não, rapaz, eu vi ele assim, por relance era criança. Mas ele é jornalista agora, né? Eu disse, é. Aí, toda vez que encontro, um e outro me vê ali, tipo assim, onde eu vou, todo mundo me conhece, né? Mas onde eu vou... Só quem se deu bem foi o Gerald. Onde eu vou? Só quem se deu bem foi o Gerald. Só disse isso, rapaz, aí tu diz o quê? Rapaz, o Gerald é jornalista, e tu não deu pra nada. Deu nem pra morrer. Seu velho que o Gerald tem penado. Pra sobreviver. E o pior, o pior que o povo diz, rapaz, o Gerald é jornalista, rapaz, tu não deu em nada, rapaz, não é rapaz. É assim mesmo as coisas, Um vai pra frente, outro vai pra trás, aí o povo fica falando. mas é assim, mas onde eu vou, onde eu vou, o nome do Gerald é citado, onde eu vou. É lembrado por todo mundo. É aquele covarde, né? É querido. É aquele covarde. Eu vou lhe dar o dinheiro do remédio aqui hoje, pra gente acabar com essa história. Você aceita Pix? Compar o tratamento completo pra verme aqui, albendazol, cetilidazol, compara tudo aqui pra ele, seu Zé Cabácio. Eu vendo o combustinho grande, eu pensando que era cuscuz, mas não é velho. Eu pensando que era cuscuz, um ovo. Lucas, e agora, com 28 anos, o que é que você espera, assim, da sua vida, seus planos? Pensa em fazer outro filme? Pensa se surgir uma outra, oportunidade, você topa? Se surgisse, sim, se surgisse hoje, outras oportunidades, sim. Se meu nome é pronto. Agora meu nome é pronto. Tô morrendo, agora dessa vez. Você aceita de novo, fazer outro velório seu. Sim, você não acha que você meteu o dedo no Dinais da Morte, por isso que ela fica lhe atentando, não. Hein? Você não acha que você mexeu com corra pesada, não? Rapaz, parece que foi. Eu posso pro filme que você fizer, que você for morrer de novo. Não se falarem, já faz? Eu vou levar a medicina no café. Onde eu ando isso aqui, eu tenho que saber. Eu levo as petas. Levo as petas. O chá se medir, eu levo chá de varicidez. Vamos animar nesse negócio, óbvio. O de camomila, assim, né? Paulo, mas engraçado, foi uma situação com o teu rapaz lá no meu condomínio, né? Que ele trabalha na negócio de funerária. Ele, todo bem que ele medir assim. Quando eu der certo, eu vou falar com o meu gerente pra tu fazer uma cena dentro dos cachorros lá da loja. Eu disse assim, rapaz, que dia pra que eu vou fazer você não tem dedicado pra loja? Pra tu não te merda mais nessa. Eu não quero mais morrer, não. Eu não quero mais morrer, não. Te sai desse negócio de brincar com a morte, que o cara tem visto a alma de bigode. Já vi. Esse negócio desse filme já quase me leva mesmo. Eita, meu Jesus. Quando eu percebi do filme, ele era faladorzinho que era danado, né? Não era assim? Ele conversava que era uma beleza do filme. É, se o mudo falava nada. Eu fiz praticamente o filme do Charlie Chaplin, né? Entrou mudo e saiu calado. Falava que era uma belanda do filme, moço. Eu tava até com medo desse podcast acabar em dois minutos. se você não for relatar tudo que ele falou do filme, não ia ter nada. É, tipo, mas você tá de parabéns. Quem não falava nada? É. Quem não falava nada você tá conversando que é uma beleza. Se você não começou a escutar a roda desse menino, se você não tá roxando o detalhe, mundo. Verdade. É engraçado, né? E você tem uma filha, né? Tenho uma filha. Como é o nome dela? Ana Raquel. Ana Raquel. Ana Raquel. Pronto. E o que é que você quer deixar pra Ana Raquel como legado pra sua vida toda? Eu quero... Eu quero deixar um... Tipo assim... Um estudo... Principalmente é o estudo, né? Sim. O legado principal pra mim, eu acho que é o estudo. O... Ensinar ela coisas que... O caminho certo, né? Sim. Andar sempre no trilho, porque... O mundo que a gente vive hoje não tá brincadeira. E tipo assim, eu não quero transmitir coisas ruins pra ela, entendeu? Quero mostrar pra ela que o mundo, ó... O mundo é duas coisas. É isso aqui, isso aqui. Isso e aquilo outro. Isso e aquilo outro também. Não são isso que não quiserem, não. Não são isso. A gente tá ensinando você, eu tô ensinando você esse caminho. Agora, se você quiser perseguir, for outro caminho já... É uma coisa que você vai se arrepender, entendeu? Sim. Aí é isso. Principalmente o estudo. Pra mim, importante mesmo é o estudo. E com 28 anos, você ainda quer fazer uns irmãos pra Ana Raquel ainda? Como é? Quero. A cara dele, rapaz. Ele olhou pra cular por quê, senhor Zé Cabassa? Ele olhou pra cular pra mulher. Ele não saia hoje. E ela tá sorrindo. Eu acho que esse aí foi um, né? Um chama. Eles estão conversando aí pro telepatia. Oi, Lucas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado vocês. Muito bom estar conversando com você. Porque assim, as pessoas não sabem, né? Mas eu até cobrei o Cícero Filho durante muito tempo. Eu penso que o Ai que Vida é algo, a gente tá falando de brincadeira, de morte, mas é um audiovisual que vai eternizar a nossa imagem. Nós vamos passar, nós vamos morrer de verdade e o audiovisual vai permanecer. As pessoas vão assistir, né? Vai ficar aquele legado das nossas gerações, da sua filha, dos seus netos, dos meus netos. E assim, e a gente sequer parou pra conversar, pra se conhecer. Nem todos os atores têm essa confraternização. Esse ano, o Cícero conseguiu fazer, a gente rapidamente se reuniu com alguns atores e muito poucos atores no jantar pra comemorar os 15 anos de Ai que Vida. Mas eu disse, olha Cícero, a gente tem que se reunir mais vezes, porque isso aqui é algo muito forte, muito poderoso que a gente participou e que as pessoas vão comentar durante muitos anos. Eu não sei se você concorda comigo. concordo-se muito. Tipo assim, porque o filme Ai que Vida, até hoje eu vejo que o filme Ai que Vida gera em gerações e gerações. Tem crianças, crianças pequenas que me veem e dizem assim, ei, não se dá Ai que Vida. Tipo assim, é uma coisa que deixou muita alegria pra muita gente. Aquele filme ali, quem é que não gosta do Ai que Vida? Pergunta quem nunca assistiu o filme Ai que Vida. todo mundo. Tem gente que me pergunta, ei, de você devia fazer Ai que Vida 2. Mas tu não vai não, tu já morreu, não tem vez. Qual foi a história lá do cinema? Quem foi que, ainda pergunta, ainda te pergunta. Podia ser uma assombração, virar uma assombração. Que ia puxar os pés do Gerald. Os pés do Gerald e ele deu o remédio pra ele. Pô, no cinema. Olha isso, será a dica aí, ó. E da Chica do Porte, porque fala que te matou o teu remédio crescido. até agora me lembrando mesmo do cinema, eu até contava aqui rapidinho, né, de encerrar. Eu tava no cinema, eu fui pro cinema, né, tipo, depois de um... Assistia a Barbie. Assistia a Barbie? O Ai que Vida lá. Não, a Barbie não. Nada, mas não. Mas aí eu faço assistir o Ai que Vida lá e eu sentado aqui, né, assistindo e tal. no cinema lá escuro, aí uma meninazinha pequena assim com a mãe dela do lado. Assistindo aqui, aí viu o meninozinho lá eu deitado lá no caixa, eu morro. A menina morreu assim. Esse não morreu não, mamãe? Aí eu ia assim pra mim, aí eu ia pra mãe dela, aí eu ia pro filme, aí eu ia pra mim, aí eu ia e disse, mãe, cutucando a mãe dela aqui, eu só vendo, eu só vendo aí, mãe, o menino que morreu tá aqui do meu lado. Aí a mãe desse assim, para de ficar mexendo com o filho do solto. Quando eu terminou eu fico acendo a lua, eu disse assim, meu Deus do céu, não é o menino mesmo não. Menino não morreu longe, agora ele tá aqui. É a sobração. É a sobração dele, né? É quem tu diz, não é que me enterraram no solto, mas o rei sabe. Aí a amiga, a gente fala, eu não te disse, mamãe, que era ele, eu não te disse. Oh, meu Deus. Gente, pois olha, deixa eu, traz aqui seu Zé Cabaça, por favor, mostra aqui com detalhes aqui, ó, quero agradecer aqui essa parceria maravilhosa que a gente tá tendo, que é com o Yama Kazan, que fica ali na região do Grande de Seu, na zona sudeste de Teresina. Qualidade e satisfação pra você, cliente. Os nossos pratos são uma verdadeira celebração ao paladar, preparados com ingredientes frescos, selecionados com carinho, do clássico ao especial. Corre lá, tá bom? Corre lá, no Yama Kazan, atendimento excepcional, uma experiência memorável, aguardamos a sua visita, você pode pedir também pelo delivery no 869-9863-6287, 9863-6287, e deixe-se levar pela magia da culinária japonesa Yama Kazan. Mostra aí com detalhe aí pra câmera, mostra aí, olha que coisa melhor, olha que maravilha, olha aí, abarca e nós vamos já abarcar. Rapaz, tá bonito mesmo. E o cheiro, escuta o cheiro, escuta o cheiro. Vamos abarcar já, viu? Tá aí, seu Zé Cabaça, suas considerações, por favor, nesse momento gostoso. Pois é, eu queria agradecer, bem, pela oportunidade, agradecer pela presença aqui do nosso, nosso ilustre convidado, um filme muito bom, muito maravilhoso, fica nas gerações, pra trás, vai ser o legado que você vai deixar pra sua filha, vai ser uma história que vai ficar o resto da sua vida. Manda um beijo aí pra sua filha. O legado, o legado, agora eu vou falar, Jared, o legado que eu morri, que legado. Viu que o meu pai era conversador? Assista o podcast, o Jared. Ele não morreu, mas ele sabe falar, olha ali, com o Jared. O papai não era mudo não, menino. Agora, a gente me entra uma lobriga na barriga, aí começa o negócio. Vai, não vai tirar esta lobriga, mas é que fecha. E como ele embora, agora quando essa tua lobriga aí der grito, me dá uma pra mim, viu? Verdade, obrigado, Lucas. De nada, obrigado pela participação de todos vocês que estão assistindo, espero que vocês gostem, e que vocês curtam o podcast de 99 show, e que Deus abençoe cada um de vocês, e nunca deixe de sonhar, nunca deixe de sonhar, e sempre põe Deus em primeiro lugar, sempre, amém. Sempre põe Deus em primeiro lugar, de qualquer coisa que você for fazer, põe Deus em primeiro lugar, sem Ele, você não vai para lugar nenhum, você pode ter tudo, mas Ele pode tirar tudo também. É verdade. Boa noite. Tá certo, meu irmão. Olha, tá aí, aproveita aí, você que ainda não nos segue, clica aí no sininho, e eu quero saber de você, comenta nos comentários, qual é o próximo personagem do Ike Vida que você deseja ver aqui, sendo entrevistado pelo podcast do 99 Show, tá bom? Eu vou aguardar você aí nos comentários, para que a gente possa estar se movendo aí também pelas pautas que você faz aí, interagindo conosco. Forte abraço, até a próxima. Come on everybody, come on everybody. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.